Histórias verídicas dilaceram o espectador. Hoje vamos falar do filme Bem-vindos a Marvin, que não é diferente disso. O filme vai contar um pouco da vida de Mark Ronkamp, que virou fotógrafo após ser agredido brutalmente por nazistas em um bar. Um crime de intolerância motivado pelo simples fato dele falar que gostava de usar saltos femininos e ele nem estava usando salto naquele dia, mas ele foi agredido brutalmente por conta disso. E essa agressão o leva a coma e depois ele saindo de coma perde a sua memória e mal consegue escrever o próprio nome. E para lidar com tudo isso ele começa a construir uma maquete sobre a segunda guerra mundial e uma maquete com pessoas do próprio ciclo dele. A direção é do diretor Robert Zemeck, que também fez De Volta para o Futuro, fez também Náufrago e fez Forrest Gump. O Robert Zemeck está brilhante nessa direção e provavelmente você vai terminar de assistir o filme e vai procurar o making of sobre o filme para ver como ele fez isso. O protagonismo está na mão de Steve Carell, um papel diferente do que ele é acostumado a fazer e mesmo assim ele dá conta do recado. Bem-vindos a Marvin. É uma imersão à mente do artista Mark Honkamp que retrata os males e as sequelas da intolerância. Então um filme realmente interessantíssimo. E o mais interessante é depois do filme você pesquisar a história real de Mark Honkamp que vale muito a pena você ver porque esse filme foi motivado e a história real é tão bacana quanto o filme muito bem dirigido por Robert Zemeck. Valeu! .